Tem essa tia aqui do Tik Tok que, mano, você vai ver, é um bagulho bem bizarro. O que eu acho que aconteceu é, ela é um exemplo clássico da pessoa que misturou a vida real com o meme. Ela deve ter começado como um canal de dicas, tipo, ah, como lavar roupa sem gastar muito sabão, como deixar o feijão mais gostoso, sei lá o que. Algum momento ela fez uma coisa que todo mundo achou zoado e isso viralizou. Daí ela pegou e começou a fazer só coisa zoada, você vai ver, a gente vai ver alguns vídeos dela. Por exemplo, sei lá, azeitona frita, ela vai tacar aí. Ah, dica de comida, azeitona frita por imersão. Óbvio que é meme, tá ligado? Ninguém vai comer essa porra. O que acontece? Ela começa a estourar a azeitona, é isso, é azeitona cheia de óleo. E óbvio que ela não vai comer, velho, porque é só meme. Virou um canal de fritura de coisas. Só que eu acho que depois que começou a dar view esses memes, ela se perdeu tanto e continuou fazendo meme de uma forma que perdeu a graça. E até agora, mano, continua tendo um monte de meme aqui. Só que ninguém assiste. Então, cara, diariamente essa tia tá fritando coisas, tá estragando objetos pra tentar irritar. E eu não sei se ela tá conseguindo muito. Dica de faxina no celular, ela vai lavar o celular. A gente já viu o cara fazer isso. Só que, mano, o cara que a gente viu fazendo isso pegava 30 milhões de views, ela pega 20. Daí todo mundo nos comentários. Nossa, haha, que engraçado. Uns comentários internacionais ainda. Ela tá alcançando um público de fora, né? Dois dias atrás. Mano, aposta muito. Cara, é muita criatividade da tia aí. Na mesma torneira que ela tava gravando, sei lá, ela já gravou como beber água com uma colher, né? Entendi. E às vezes tem um que pega, tipo, a pipoca com queijo. Vai ser nojento? Vai. Mas pegou 220 mil visualizações. A nível de TikTok, isso não é muito, tá? Pra ganhar alguma coisa, algum dinheiro expressivo, tu tem que ter na casa dos milhões. Todo vídeo, tá ligado? Pra tu ganhar, sei lá, uns 500 dólares por mês. Ou eu tô muito por fora, mas eu acho que... Olha o tanto de sal que ela coloca de zoeira, mano. Colocou um monte de manteiga. Assim, não que a pipoca que a gente compra de micro-ondas não tenha esse tanto de sal. Talvez tenha, até mais. Mas vendo assim é feio. Vai estourar um monte de pipoca na manteiga aí. Ô, outra coisa que eu descobri outro dia. Eu fiz isso que ela fez, só que eu catei a pipoca de micro-ondas. Eu não tenho micro-ondas, eu comprei. Eu não sei porquê, foi um peido mental. E eu abri a pipoca, joguei na panela e, mano, estourou todos os milhos e ficou tão bom quanto o micro-ondas. E tão nojento também, porque quando você abre, você vê que vem uma maçaroca branca junto com o milho da pipoca. E vem pouco milho, é estranho. Deixa eu ver aí, a pipoca começou a estourar. Cadê o que, judona? Nossa, ó, ficou tudo preto, tudo cagado. E ela fez de propósito, porque eu não precisava ter ficado assim, tá ligado? Literalmente, a pipoca tá branquinha aqui, tá estourando na bola. Ela não colocou nada que queima. Depois ela jogou alguma parada pra deixar a pipoca horrível assim. Mais sal, né, em cima. Então, tipo, porra, aí ainda pegou bastante viu até. Morria e não sabia, vamos ver. O que que é isso? Se você pegar uma moeda, um alho, um louro, um manjericão e um sementezinho aqui, ó. Entendi. Tá, vai colocar tudo no pote e daí? Vai nascer tipo um rato depois. Ah, vai brotar o quê? O que que vai brotar, mano? Ah, é uma simpatia que ela ensinou. Se fizer isso, você vai ganhar muito dinheiro no bolso. Tá bom, pelo menos sua moeda vai ficar com gosto bom. Não foi horrível, por isso que não teve visualização, né? Deixa eu ver, lavando panela de carvão. Como é que é panela de carvão? É a panela que ela estragou fazendo a pipoca. Ela faz o vídeo lavando. E daí dá mais viu, né? Pô, eu sei lá. Eu tava achando como se ela não pegava viu. Mas se for juntar tudo, porque isso foi colocado 23 horas atrás. Ela coloca um vídeo a cada 5 horas, mais ou menos. E os vídeos dela, nenhum é ponto sem nó, tá? Todo, tipo, ela fez a pipoca, ficou uma merda. Vira vídeo. A panela sujou, ela lava. Sobrou água, ela usa pra, sei lá, se encharcar, fazer alguma coisa. Olha aqui, ó. Usou pra colocar no caldo do figo. Qual é a dica? É comer? É um vídeo dela comendo figo. É isso. Então, tipo, porra, não... Sabe? Não custa nada colocar. Receita de feijão ralado. Feijão ralado. Vamos ver como é que é isso. Ela bateu no liquidificador a famosa sopa de feijão, né? Ou tutu. Beleza? Coloca um monte de cebola, queima tudo. Coloca um pouco de feijão. Feijão ralado vai colocar em cima. Joga da pior forma possível. E aí? Virou tipo um suco de açaí, né? É isso. Feijão ralado. Quero pegar só os que tem mais visualização. Por que que o pessoal é atraído pra esses vídeos? O que ela tá fazendo aqui? Lavando, lavando louça com shampoo. Ah, criativa, tia. Vai. Pô, mas a pessoa assistir cinco minutos disso também é funk. Daí ela batendo tudo, quebrando prato, né? É isso aí. Daí ela já aproveitou. Ela fez um milhão de vídeos usando shampoo pra lavar coisas. Quando ela descobre uma coisinha que tá certa, repete mil vezes. Parece eu, tá ligado? Vai lá, ó. Pegou o shampoo. Vai lavar o fogão inteiro. Sabe o que é o pior, mano? Que provavelmente vai ficar limpo sim, usando shampoo. Só faltou os buracos aqui, passar uma argamassa. Dica, picanha frita. Vamos lá. Pegou o óleo, vai tacar a picanha no óleo. Provavelmente é o óleo que ela usou em vários vídeos. Então, mano, não gastou óleo. E isso provavelmente não é picanha também. Ela não gastou o dinheiro da picanha. Tacou aí. Deixa em imersão, né? Por um certo tempo. Quanto tempo até fritar a picanha? Nada. Se abrir ela, vai tá completamente crua. Não deu tempo de nada. E o pessoal, as véias do TikTok, tudo cai. E a outra aqui, nossa, é muito óleo, Tereza. Que que é isso? Colesterol e triglicéridos é perigoso. E um monte de árabe assim. Sei lá o que que tá falando aí, mas deve ser. É muito óleo em árabe. É muito óleo. Ah lá. Dica de como cortar a carne de churrasco. Ela não perde, velho. Ela não perde. Tudo vira vídeo. É a mesma carne que ela usou. Fribou. E após que ela fez um puta churrascão com essa carne ainda. O vídeo pagou a carne. Vamos lá. Qual vai ser a dica dela? Pegou o facão. Não foi uma dica. Foi literalmente ela cortando carne, né? Entendi. Parou e é isso aí. 500 mil visualizações arrumando a cozinha depois do almoço. Também vai ser ela batendo. 5 minutos dela batendo em tudo. Deixando cair um monte de coisa, né? Lavando da pior forma possível. Então se tu não sabe fazer nada da vida. E, cara, já estão te enchendo o saco na sua casa. Você tem que lavar louças. Tá com aquela pilha de louças. Se grava aí. Põe no TikTok fazendo isso. Vai que tu recebe uma graninha por ser um incompetente, tá ligado? E deixar um monte de louça. Pode ser uma boa. Olha isso. O pessoal realmente assiste ela lavando louça por 5 minutos. Entendi. Quero ver o vídeo. Algum vídeo com mais de 1 milhão que ela tem. Vamos ver aqui. Vou caçar. Ah, mas eu preciso antes ver o... Dica de macarrão, óleo e alho. Mas será que é sério essa? Tacou o óleo. Ok. Ela só tacou de um jeito agressivo. Mas não é muito óleo. Tacou o alho. Famoso o macarrão alho e ódio, né? Agora vai dar essa espalhada no alho, né? Pra ficar bonitinho. Deixa ele dar uma fervidinha. Ficou com uma cor boa, tá? Ela tacou óleo de motor? Não, foi páprica. Tudo bem. Já ia achar, né, velho? Tacou óleo de motor. Páprica, isso não se faz. Porque você queima páprica. Quem... Tá ligado, tá ligado. A páprica, ela queima fácil. Você não coloca ela pra fritar junto com as coisas. Dá um cheirão zoado isso. Dá um amargo. Taca o macarrão. Sal. Começa a girar no alho e ódio. Ah, mano. Na moral, uma receita. Assim, uma receita normal, tá ligado? Não tem nada de... Que vai te matar nessa... Só que o que ela colocou, na verdade, não foi páprica. Foi veneno de rato, alguma coisa assim. Mas não dá pra saber. Por isso que não pegou, viu? Só 10 mil, né? Ela tenta fazer um negócio bonitinho, uma receita. Quero um vídeo milionário aqui, hein? Aqui, 1.6 milhões. Fritando milho. Milho frito com ovo. Tacou o milho inteiro. Esse óleo não tava quente o suficiente, né? Porque não fez estralo. E tinha que ter mais óleo pra submerger o milho. Mas... A questão é, não vai virar pipoca o milho frito? Não. Tô tirando esse milho aqui, ele não vira pipoca. Casca do milho tem que ser dura, né? Pra virar pipoca esse aqui, ele é muito molinho. É bom demais milho, né, mano? Parabéns pro John Milho, inventor do milho aí. Vai fritando, vai girando, vai colocando sal pra caceta. Olha aí. Um ovo frito do lado, vem até os cabelinhos do milho junto. Deixa eu te falar, de gosto? Tá, pode ser que fique horrível, porque ela já usou esse óleo pra fritar, tipo, azeitona e uva. Mas se fosse um milho frito, de gosto não deve ser horrível. E as velhas aqui, milho frito? Nunca vi. Milho cozido, adoro. Mano, ninguém perguntou, velho. Nunca vi fritar milho. Tragou o milho? Acho que não, mano. Então é isso, ela consegue interações fazendo o pessoal da Rage. Deve ter muito isso no TikTok, né? Graças a Deus. A única vez que eu baixei TikTok na minha vida, eu fiquei 10 minutos e eu não entendi como é que funciona. Eu acho que... Eu não vou falar que eu tô velho demais, eu tô na idade do pessoal que não usa TikTok, né? Engraçado. Porque as velhas tudo usa e os novos tudo usa. E o pessoal que tá mais ou menos na minha idade, tipo, 30 anos, eu acho que é mais do YouTube, né? Essas coisas, eu gosto de ver o vídeo mais longo e tal. Eu gosto de trabalhar, na verdade, né? Eu gosto de ficar vendo essas porras, meus videozinhos curtos. Vários anos, vários dias aqui só de vídeo. Não, na verdade, vários anos não. Daqui até aqui, acho que foram, tipo, foi uma semana de vídeo. Porque ela posta 5 por dia, né? Sem nenhum pegar um milhão. Tudo no 14 mil. Aqui um de 600 mil. Dica de como varrer. E, tipo assim, nem ela sabe o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Ela só vai mandando. Às vezes o pessoal cai no conto e viraliza, mano. É isso aí, ó. 2.6 milhões. Dica. Arroz com cenoura. Já vai encher de óleo o bagulho. O óleo todo sujo, né, velho? Parece que tem umas moscas. Taca as coisas com agressividade. O pessoal gosta disso. Cenoura aí. A cenoura, ela entrou crua ou entrou cozida? Ela cozinha junto com o arroz, né? Nossa, difícil de ver essa barrinha de TikTok, mano. Taca o arroz junto. Espera dar uma fritadinha no grão. Também espalha bem pra todos os grãos ficarem com óleo em cima. E eles não grudarem um no outro, né? Ficou o arroz bem soltinho. Tampa na panela de pressão. É, meio pão de batata fazer arroz na panela de pressão, né? Não precisa. É só fazer uma panela normal. Mas a gente tá vendo o TikTok da tia do mal. Então, né? Queimou o fundo ou não? Tá de boa. É, e ficou um arroz normal, tá ligado? Nada demais, não. A moça perguntou aqui. Eu preciso da mosca pra fazer a receita ou pode ser sem? Não precisa, necessariamente, tá? Quem viu a mosca aí? Eu não vi, mano. É aquela mosca que tem no final? Isso aqui é uma mosca? Se era, ela foi torrada. Não, calma. Uma mosca é esse negócio pretinho que tava aqui. Aqui, é. Tem, tipo, uma abelha, né? Ela fez arroz com abelha. Mal não vai fazer e também não vai dar gosto nenhum, velho. Eu comeria tranquilamente, se precisasse muito. Esse é o arroz mosqueteiro. Será, mano? Uma mosca? Aí, ó. Cheguei no fim. Não, calma aí. Que tá carregando o TikTok. Eu acho que esse foi o primeiro vídeo dela. 205 visualizações. Você vê. Como do dia pra noite você pode estourar. O primeiro vídeo, 205. O segundo, já 46 mil. E é só... Mano, o primeiro vídeo foi ela lavando as panelas bonitinho. Lavando louça. E ela sabe fazer isso, né? Lavou tudo legalzinho, não bateu em nada, não usou shampoo. Mas isso não dá, viu? O povo não quer saber. O próximo, qual que é? Pé de frango frito. Foi aí a primeira vez que ela fritou alguma coisa. Nem tá tocando o vídeo de tão do mal que ele deve ser, né? O vídeo já foi retirado do ar. Dica de batata doce frita. Daí ela já começou a trolar. Ela viu que o pé de frango frito foi... Vamos ver os comentários do pé de frango frito. Vivi 800 anos pra ver isso. Nossa, Jesus. Faltou o alecrim. Morria e não sabia que fritava pé de frango. Não comeria isso. Que nojo. Que nojo. Aí ela já foi e fritou a batata. E aí começou uma lenda. A batata inteira logo, foda-se. No mesmo óleo que ela tá usando até hoje, tá? Não trocou nenhuma vez. E vou te falar uma coisa. Batata doce frita é uma delícia. Mas claro, não a batata inteira. Você tem que cortar como se fosse batata frita normal, né? Em palito. E cara, eu vou te falar que qualquer dia da semana eu trocaria uma batata frita normal por uma batata doce frita. É bem melhor, velho. Com salzinho. Ela é doce. E ainda com sal. Nossa, fica bom demais. É que não tem muito lugar que vende, né? Eu acho que deve ser meio chato de cortar a batata doce. A batata frita normal já tem máquina pra cortar ou vende já de saco, né? A maioria dos lugares, hamburgueria, essas coisas, compra de saco já. Que é uma massa de batata. Mas a batata doce não. Teria que fazer com a batata mesmo. Mano, é muito bom. Essa aí ficou uma bosta, né? Mas... E daí a próxima dica dela é a batata doce com café. Fritou, come a batata doce. E ela faz um cabelo todo escabelado aí. Como se fosse tipo um neandertal, qualquer coisa. Porque ela quer aparecer, né? E conseguiu, pô. Parabéns, Pati. Eu fiquei feliz com ela. Entrei com preconceito e saí feliz. Que é uma pessoa, pô, meme. Muita criatividade. E tá conseguindo fazer o seu dinheirinho aí no TikTok. Eu acho, eu não tenho certeza, velho. Não sei como é que TikTok paga, não. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E até mais. Tchau.